Música Olá amigos inscritos e membros do canal Xpruque Rascassombrades Tio Xpruque aqui novamente para continuarmos a nossa incrível playlist de sábado Uma playlist onde nós trazemos conceitos budistas, parábolas budistas, quãs São passagens budistas muito legais e que a maioria das pessoas agora já aprendeu a gostar, não é mesmo? Porque era uma playlist que tinha pouca visualização, mas eu não me importo com isso Porque a partir do momento que eu vi a possibilidade de ajudar uma pessoa por parte de um conhecimento tão legal Para mim não importa, eu acho que é um aprendizado para mim, para todos que realmente querem algo mais exclusivo Querem algo mais seletivo Quando a gente traz quãs, histórias budistas, parábolas budistas São passagens reais, histórias reais de pessoas que viveram de verdade E que trazem essas experiências para que a gente possa aprender cada vez mais Sobre a nossa existência, sobre o nosso dia a dia Sobre nossas atitudes, nossos comportamentos Literalmente como nós agimos errado em vida Eu estou descabelado, eu só vi agora isso, olha só Ok, é um aprendizado para mim, é um aprendizado para vocês e é algo que vocês vão levar para a vida inteira Conhecimento não ocupa espaço e há necessidade da gente realmente começar a corrigir a nossa postura O mundo está muito complicado Está muito triste Ver o mundo como estamos hoje Claro, a gente conhece pouco do que acontece no mundo em si Mas o Brasil, a gente se assusta com as coisas que a gente vê As notícias, elas são tristes, os comportamentos, as pessoas, as posturas nessa época de pandemia Deixa a gente cada vez mais assustado e triste ao ver o comportamento das pessoas Então, é uma hora da gente repensar o que estamos fazendo com a nossa vida E como isso reflete no mundo em si Sejam relações das pessoas, relação da natureza, relação da nossa existência nesse planeta Que senão, gente, a gente vai caminhar para uma tragédia Pois é Mas vamos lá Vamos ler mais uma parábola, mais um Kuan, mais uma história budista para vocês E depois a gente vai discutir sobre o tema Para ver realmente como isso pode ser aplicado em nossas vidas Ou uma analogia com outras crenças Que eu acho que é legal isso, sabe Ver a coisa por outro ponto de vista também é bom Mas vamos lá Quando o mestre Zenhoi se tornou abade O templo estava dilapidado e os monges perturbados Oh meu Deus Um oficial disse que deveriam consertar o templo Mas ele respondeu Mesmo que o prédio caia, certamente é um lugar melhor para praticar zazendo Que o chão ou sob uma árvore Se uma parte cair e surgirem goteiras Poderemos nos sentar onde não houver goteiras Se monges pudessem obter a iluminação obstruindo Perdão Se os monges pudessem obter a iluminação construindo paredes Deveríamos fazê-las de ouro e joias O despertar da mente Buda não depende de um prédio ser bom ou mal Depende da diligência na prática No dia seguinte ele disse Eu me tornei agora abade de E o telhado e as paredes tem muitas rachaduras e buracos O chão todo está coberto com pérolas de neve e os monges Pérolas de neve mesmo E os monges encolhem os ombros de frio e suspiram na escuridão Isso me faz lembrar os antigos sábios sentados sobre as árvores Acho que o cara voltou atrás Mas vamos lá Recentemente uma praticante Zen do templo Foi passar uma temporada em Paris Ai que chique Procurou por um local de práticas meditativas E foi para La Gendronier Um templo fundado pelo mestre de Shimaru Hoshi Era o início da primavera E onde ela estava sentada Para o Zazen havia uma goteira que pingava sobre sua cabeça Ela procurava mover a cabeça para não receber a água da goteira Então notou que também havia uma goteira sobre a cabeça do monge Que se sentava ereto e imóvel bem à sua frente Quando o período de Zazen terminou Ela foi ter com ele Há goteiras aqui na sala do Zazen E eu fiquei tentando evitar E você nem mexeu Por quê? Ora, era apenas uma goteira E não há nada permanente neste mundo Ela já não estava mais pingando em mim A jovem então compreendeu o Dharma Da mesma maneira O mestre Zen Huê Ensinava aos seus monges Que se preocupassem menos com as paredes Fendas goteiras, neve, frio e calor E penetrassem o Dharma Por meio da prática incessante e maravilhosa Do Samadhi dos Samadhis Zazen Pratique e compreenda Liberte-se dos apegos e aversões E seja feliz Apenas após ter se tornado pobre Poderá-se iniciar o caminho É interessante, mas é um conceito muito antigo Essa ideia da goteira O fato é o seguinte Sempre, sempre, sempre Teremos pensamentos Que nos farão sair de um caminho Ninguém aqui consegue E duvido que as pessoas Que estão assistindo esse vídeo Conseguem ficar durante uma hora Sem pensar em nada Sentados no chão Por quê? Porque eventualmente Nós pensamos em milhões de problemas Seja o cachorro, gato, a goteira O passarinho O boleto bancário Os vizinhos fazendo barulho O cara com a betoneira na rua Tentando achar petróleo Porque eu não sei como O cara a três horas da manhã Tá ali No meio da rua Pra mim ele tá procurando petróleo Ficou sabendo que tinha lá E foi caçar Gato miando na rua Sabe, são milhões de coisas Que fazem com que a sua mente Se distraia A goteira É uma das piores coisas E utilizadas até mesmo Como tortura Uma goteira Sobre a cabeça De um indivíduo Eu lembro de ter visto Vários filmes Na época Esses filmes de ação Em que o cara Torturava os outros Com uma goteira na testa Ficava tão absurdo Porque o cara não conseguia Dormir a noite toda Com uma goteira Sobre a sua testa Que o cara abria o jogo Falava tudo, né? Mas e quando nós Praticamos Inseridos no nosso problema Eu não vou bater Na porta do meu vizinho Que tá ali Fazendo barulho Arrastando os móveis E pulando de Pogobol Na sala E falar pro cara Ou eu posso ficar aqui Meditando Ia ser estranho Mas ia ser uma proposta Muito legal Mas nós temos aqui Aprender a meditar Sobre os nossos problemas Inseridos nos nossos problemas Porque a nossa mente acomoda Quando o som da betoneira Deixa de existir Porque a sua mente Assimila aquilo Como se fosse algo natural A sua mente Passa por cima daquilo E volta a se concentrar Na meditação A mente Ela é extremamente flexível Mas o momento em que Você consegue aceitar Todas as condições Ela dispara igual um tiro O samadhi Ou a habilidade De você se concentrar E você conseguir Ficar realmente Focado Dentro de um processo De meditação Inserido E mergulhado Dentro desse critério É raríssimo É muito difícil Você ficar ali Horas e horas E horas E horas Dentro daquele contexto No nada No absoluto vazio Na ausência De pensamentos Inserido dentro De um vácuo É o mais correto Dentro do budismo Tibetano Por exemplo Nós temos o critério De Seriam O tantra Por exemplo Quando você Personaliza Você traz Para você Essas imagens E você se vê Como uma imagem Então você traz Uma consciência Específica Essa consciência Você fica imerso Absolutamente Dentro dessa consciência Que você se vê Como ela E na hora Que você desperta Essa percepção Ainda se faz presente Ao longo De todo o dia E quando você consegue Gerar realmente Esse link Essa ponte Dentro Desse critério De se tornar Parte Desta consciência Por meio Do samadhi Você se torna Inabalado O que é Um estágio Muito difícil A ser obtido Hoje em dia Por que Hoje em dia Porque hoje em dia Nós temos Muito mais problemas Do que no passado Por incrível Que pareça Que problemas Nós temos hoje Nós temos um problema Chamado Informação Parece que Os problemas Querem porque Querem bater logo Na sua porta Ou chegou Boleto disso Ou chegou Boleto daquilo Ou o cobrador Está ali Ou o mercado livre Chegou aí Ou chegou iFood Chegou Uber Chegou não sei o que O Instagram Está pitando Tem gente Metendo pau em você No Twitter Coisa que não tinha No passado As meditações No passado Quando a gente Se enfiava Dentro das cavernas E ficava meditando Das cavernas Você já entra Numa condição Tipo Não me amole Hoje não existe Essa condição Do não me amole A própria plaquinha De não perturbe Dentro de um quarto De hotel Uma hora Você vai ser perturbado Entendeu? Não é porque você Colocou não perturbe Na porta Que a faxineira Uma hora Ela vai ter que entrar Cara Entendeu? Imagina se fosse louco O cara fez essa trollagem De colocar a placa Não perturbe Na porta do quarto De hotel E fosse embora Você acha que aquele quarto Realmente ia ficar Por 20, 30, 40 anos Não perturbe? É uma boa questão Essa Não é mesmo? Então hoje É muito difícil Nossa mente É tribulada As nossas necessidades São as mais elevadas Nós somos extremistas Nós sempre precisamos Disso pra ontem Ontem Eu quero agora Eu quero agora Me dê papai Eu quero E não é assim Entendeu? Tudo tem o seu tempo Você precisa se dar O teu tempo Uma coisa que eu faço E que realmente Me ajuda bastante Eu desligo tudo E falo Agora Eu vou ficar imerso No meu quarto De oração Eu entro no meu quarto De oração E fico imerso Dentro das minhas meditações Mas é claro Eu não fico 5 horas Meditando Eu faço Dividido Então eu medito de manhã E medito à noite De manhã São as práticas Do hinduísmo E das terapias alternativas Que eu faço E à noite Eu faço do budismo tibetano Então geralmente eu fico Uma hora e meia de manhã E duas horas até Duas horas à tarde Que daria hoje Três horas e meia Mas eu já fiquei Cinco, seis, sete, oito horas Fazendo essas meditações E tudo também tem o seu tempo Meditar demais É errado Ficar dedicado Somente às meditações Também é errado Porque nós estamos inseridos Fora do templo Nós não somos monges Nós não somos Pessoas que estão Ali fazendo Voto monástico E se dedicando Somente àquilo Nós também temos A nossa vida O que nós temos Que fazer É colocar tudo Em seu devido lugar Ok? Colocar realmente Tempo para as coisas Horário para as coisas E com isso Você consegue Equilibrar tudo O nome dessa parábola Eu não falei para vocês Mas chama-se Pérolas de neve Tá? Ela é muito legal Muito interessante E assim Nós temos que aprender A conviver com a Guta Aceitar a condição Da existência E entender Que aquilo é Impermanente Um exemplo disso Neste imóvel Que eu moro Hoje Tá? Nós tínhamos Um vizinho Que fazia Muito barulho De arrastar móveis E martelar Às sete horas da manhã Sempre reclamávamos Porque sete horas da manhã Não é horário Para fazer barulho Nem martelar o assoalho Nós temos regras aqui Que só pode ser A partir das dez horas da manhã Qualquer manutenção predial Sete horas da manhã O cara fazia E ele se Utilizava de artifícios Para dizer que não era ele Ou mesmo Para falar que Eu faço o que eu quero O imóvel é meu Tá? O que aconteceu Com a impermanência? O cara morreu Nada dura para sempre Nem você Ele acabou falecendo Ele e a esposa dele Entendeu? O Covid acabou matando um E o outro tinha um problema Sério de câncer Sabe? É impermanência Era a gota Que ficava todos os dias Sobre a minha cabeça Infelizmente é assim Nós temos que aprender A entender Aprender a compreender E infelizmente aprender A conviver com isso Tá? Tudo tem sua impermanência Tudo uma hora vai acabar Tudo uma hora vai deixar de existir E a gente tem que entender isso Aceitar Entender E somente admirar Dizendo Ok Faleceu Sinto Mas é a vida Uma hora serei eu Que irei falecer Ok? Tá bom? Então é isso Agradeço de coração A todos vocês Que me aguentaram até agora Que assistiram o vídeo até agora E que fazem parte da família X-Bruc-Rascas-Sombrades Com recadinhos finais Todo mundo que sabe Que eu, Rodrigo Sou um terapeuta Um psicoterapeuta alternativo Sou licenciado nacional Internacionalmente Por institutos Que me habilitam Me capacitam Para que por meio Dessas técnicas alternativas A gente consiga complementar A medicina tradicional Bem, esse complementar E não substituir Nós complementamos Os tratamentos Das enfermidades físicas Emocionais, mentais Bem como Os tratamentos Ali voltados A limpeza de casa E as análises de casa Para aqueles que querem Passar por isso Devem encaminhar Um e-mail Para o Limpezadecasas Arroba de e-mail Ponto com Tá? E aí vocês vão se informar Exatamente sobre Como é o procedimento E principalmente Os valores Aplicados a isso Tá? Considerando que eu sou Um terapeuta E um psicoterapeuta Alternativo Então trabalho Com as terapias Alternativas Outro fator importante Nós temos dois sistemas De doação Um deles é o programa Seja membro Que você clica aqui abaixo Torna-se membro do canal Você doa Oito reais por mês E nos ajudem muito Aqui a continuarmos Firmes e fortes Na plataforma Ou o sistema Paypal Que você copia Esse link Que está aqui abaixo Joga no seu navegador E aí você pode doar O valor que você puder Que nos ajudem muito A continuarmos Firmes e fortes Aqui E por último Nosso site Casasassombradas .com.br Com muita coisa legal Para vocês Vejo vocês nos próximos vídeos E como eu sempre digo Nesta playlist Namastê Meus nobres E queridos Gafanhotos 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 Gafanhotos